Aplausos 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 Nunca mais me esquecerei De medo, de todo sentido, o somente soltando Eu estou a mente de morar Todos me amam, me chupando Se me amei, me dá um beijo pra ser um ar Se me apri, saboroso, muito sentido Sinto tão gostoso que me faz beijar Chegadinho, saboroso Sinto tão gostoso que me faz beijar E eu quero te amar Não vou fumar você Não quero muito mais me esquecer Eu quero te amar 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 Eu quero mais amar você pra nunca mais me esquecer Eu quero mais amar você pra nunca mais me esquecer Eu quero mais amar você pra nunca mais me esquecer Eu quero mais amar você pra nunca mais me esquecer Eu quero mais amar você pra nunca mais me esquecer A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ver. 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 Eu quero ver.